E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Estela. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gabriel. Tudo bem. Não está tudo bem entre o governo e os bancos. O ano está em conflito aberto com os bancos privados brasileiros. As hostilidades começaram faz duas semanas, quando foi lançado aquele pacote de medidas para a indústria. A presidente, então, fez um discurso duro sobre as taxas de juros. Hoje, como a gente acabou de ver, falando para industriais, a presidente voltou ao ataque. Também hoje, soube-se do primeiro banco privado grande a anunciar a redução dos juros, depois do início da campanha do governo. Foi com a HSBC, coisa que muita gente desconfiava que acontecesse, mas já começou a acontecer. Dilma se queixa dos esprédios bancários, que como a gente acabou de ver, é uma palavra inglesa do jargão financeiro, que no caso significa a diferença entre o custo que os bancos pagam para captar recursos e o custo dos empréstimos que eles concedem a seus clientes, nós. Dilma reclama que os esprédios do Brasil são dos mais altos do mundo, assim como os juros do Brasil são dos mais altos do mundo. É fato. Pior ainda, os juros e os esprédios também vêm subindo desde o final do ano passado, mesmo com a queda da taxa básica de juros da economia. Como se sabe, por pressão do governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal lançaram um programa de redução brutal da taxa de juros deles. A ideia do governo é usar os bancos estatais para forçar a concorrência e obrigar os privados a baixarem as taxas deles também. Os bancos dizem que o governo precisa resolver alguns problemas para que eles baixem os juros. Melhorar a lei de cobrança de dívidas, de informações sobre bons pagadores, permitir que os bancos exijam outros tipos de garantias e, enfim, que o governo reduza os impostos. Isso pode, sim, ajudar. Mas Dilma se irritou ainda mais com a reivindicação dos bancos, que, aliás, considerou arrogante. O governo acha que os bancos estão acomodados, não competem entre si e lucram demais. De fato, a rentabilidade dos bancos é das maiores entre as grandes empresas. A concorrência, pelo menos no serviço de varejo, não parece visível. Os bancos não se mexem muito para oferecer serviços melhores e segurar clientes, que não têm muitas opções para trocar de instituição financeira, para nem falar da amolação que é trocar de banco, para não falar também do custo. Ou seja, para nós, clientes comuns de varejo, a concorrência é mesmo quase invisível. A campanha do governo vai funcionar? Difícil saber. Depende da agressividade dessa liquidação de taxa de juros promovida por Banco do Brasil e Caixa. Porém, uma combinação de reformas do mercado de crédito, tais como algumas pedidas pelos bancos, com o estímulo à concorrência, tal como na ação do governo, daria mais resultado. Enquanto isso, os clientes, nós, temos de aproveitar a briga e cobrar serviços melhores e taxas menores dos bancos. E esperar também que um dia, um dia, seja criada uma agência para proteger o direito dos clientes dos bancos, que também são consumidores e estão totalmente desprotegidos diante do poder da banca. Boa noite.